Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Tema de hoje, geometria analítica. Questão da banca IESES para Gás Brasiliano, cargo de economista júnior, ano 2017. Os coeficientes angular e linear da função 3Y igual a 5X são, respectivamente. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Para quem não sabe, a questão do tipo positiva é aquela em que o examinador quer a resposta correta. Temos que encontrar a resposta correta entre essas quatro opções aqui. Bom, no enunciado temos 3Y igual a 5X. Dividindo todos os lados da equação por 3, nós vamos ficar com Y igual a 5 terço de X. Comparando com a equação geral da reta, Y é igual a X mais B, onde A é coeficiente angular e B é coeficiente linear. Logo, A é igual a 5 terços e B é igual a 0. Veja que aqui não tem o coeficiente linear nessa equação aqui. Beleza? Portanto, gabarito letra C de casa. Coeficiente angular é 5 terços, coeficiente linear é 0. Ok, amigos e amigas? Questão muito tranquila, direta e fácil. Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande a sua mensagem que teremos o maior prazer em te ajudar. Deixo de exigir um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!